Você acha que eu sou idiota, né? Como você pode falar uma coisa dessa? Tô te falando que tô gravida. Esse bebê aqui não é meu, não. Você foi meu primeiro homem. Como você pode falar assim? Você é Disney. Deve dar esse trabalho pra eu, né? Eu sou enganado aqui. Eu não tenho ninguém. Esse filho é seu. Eu sou estéreo. O quê? O que você tá falando? Fiz exames e... Eu ia te contar, mas... A gente já tava deitando com o outro. Claro que não. Esse filho é seu. Vou mostrar esse exame aí pro seu amante. Falei o que você está falando. Pai! 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 Agora, trate de pegar suas coisas e fode pra rua! Mas como assim? O que que foram contar pro senhor? O Fabrício do Reconio contou tudo! Que vergonha, Joana! Pai, eu ia contar pro senhor. Eu não quero saber mais nada dessa criança e nem de você! Vai atrás do canalha que te engravidou! Pai, esse filho é do Fabrício! Mentira! O Fabrício do Reconio contou que não pode mais ser pai! Eu não quero saber! Pai, não faz isso! Por favor! Você sabe muito bem o que eu penso de mulheres desse tipo! E o que eu faria se você sujasse o meu nome? Eu não quero saber mais nada, eu sempre te avisei! Agora! É a rua! Some daqui! Amiga, eu tô destruída! Todo mundo virou as costas pra mim! Você sabe que aqui em casa você tem um abrigo, né? Mas... O que que você faz de mim? Todo mundo me julgou! O que que foi? Ai, eu acho que sou uma fraqueza! Tô me sentindo mal! Mas você tá grávida, gente! Tem que ir médico? Vamos! Vamos, vai, levanta! Tá tudo bem? Pode sentar pra lá! Então, Joana... A sua gravidez é de risco! Você vai precisar se cuidar muito! Eu tô... Eu não quero perder o meu de tempo! Fica tranquilo! Nós vamos cuidar pra que isso não aconteça! Então, a paciente tá liberado! Só precisa tomar esses medicamentos que eu receitei! Obrigada, avô! Obrigada, avô! Obrigada! Vai ficar tudo bem! Tá bom, Joana? Obrigada! Obrigada, amiga! Você sempre foi o anjo na minha vida! Ai, amiga! Talvez você mude de ideia depois do que eu vou te contar! O que foi? Ai, eu já vou pedir desculpa antecipada! Fala logo, Andrea! Ah, porque você tava tão ruim que eu liguei pro Fabrício! E ele? Ele falou pra você procurar o pai da Cris! Ai, me desculpa, amiga! Por favor, eu não fiz por mal! Eu pensei que eu ia ajudar! Eu não tinha quem recorrer! Tudo bem! Eu vou ter que ser forte! Pra criar a minha fita sozinha! Isso! E eu vou estar aqui pra te ajudar, tá? Obrigada! O quê? O que foi esse exame que vocês me enviaram? Como assim, erro? É só pra entrar de brincadeira comigo, né? Eu vou processar vocês! Eu vou processar esse laboratório! E vocês vão pagar pelo que vocês fizeram! Vocês arruinaram a minha vida! É aquilo que você me disse mesmo, Fabrício? É isso mesmo, o senhor ouviu, sua vez! Vocês! Eu sou? Eu fico é um erro no laboratório e... Eu fui muito idiota. Eu expulsei a minha menina de casa. Meu Deus, o que que eu fiz? A gente precisa encontrar ela. Meu filho, já deve ter meses de vida. Precisamos encontrar... Precisamos encontrar o Fabrício. O que eu mais quero é saber. Precisamos desfazer. Desfazer. Essa injustiça terrível que nós fizemos. A gente vai focar ela. A gente vai resolver isso. Eu quero ver meu filho crescer. Então vai, vai. Vai meu filho, vai. Você por aqui. Sabia que isso um dia acontecia. Eu sempre acreditei na minha amiga. Eu fui um idiota. Não preciso me acertar com a Joana. Um filho ou... Tarde demais. Isso. O que? Amiga. Eu só queria agradecer. Eu não sei o que teria sido melhor sem você. Ai, eu vou tanto sentir tanta sua falta. Do menino. Nós também. Você tem certeza mesmo? Quer fazer isso? Quer mais procurar o... Aquele cara lá? Sim. Eu tinha certeza. Depois de todas aquelas noites chorando. Depois de ter me sentido abandonada. Eu vou continuar com meu filho sozinho. Ai, amiga. Então vai com Deus. Você e ele. Se cuidem, tá? Se alguém me procurar, você sabe o que falar. Eu sei. Tá? Tchau. Boa viagem. Tchau. Ela foi embora. Esse... A gravidez dela foi muito difícil. Ela trabalhou. Se dividiu em dois empregos. Juntou o dinheiro dela e... Agora ela quer refazer a vida dela. Sozinho. Mas pra onde ela foi, eu... Eu preciso explicar pra ela. Ela precisa me ouvir. Não. Ela não deixou o número, o telefone. Não deixou o endereço. Não deixou nada. Ela só quer refazer a vida dela num outro lugar. Ah, ela. O filhinho dela. E você não tem o que fazer? Eu tenho muito o que fazer, tá? Seminário 60. Meu Deus. O que eu fiz? Amém. Amém. Chah. Amém. Amém. Obrigado.